Olha essa história que com certeza vai te gerar impacto e espanto. Uma mulher ficou 43 anos presa nos Estados Unidos e acaba de deixar a cadeia por um motivo. Ela não cometeu o crime. O nome dela é Sandra Remy, do Missouri. Ela foi presa em 1980 por assassinato. Ela deveria cumprir a prisão perpétua por esfaquear uma mulher numa biblioteca. Mas sempre, sempre negou esse crime. Bom, no mês passado, o juiz considerou que as provas apresentadas pelos advogados da mulher atestavam a inocência dela e determinou a soltura, apesar do procurador-geral do Estado tentar mantê-la na prisão. Sandra, gente, hoje tem 64 anos, passou a vida presa. Ela se tornou a mulher que mais ficou tempo presa injustamente nos Estados Unidos. A gente imagina ou tenta se colocar no lugar dela, mas é impossível, né, meninas? Mas 40 e tantos anos pra se descobrir uma inocência é muito tempo, né? Mas é, é um tempo que não volta, né, pra ela. É, tirou a possibilidade dela ter uma vida livre pra fazer absolutamente tudo que quisesse.